Espaço Tapera das Artes apresenta Encontro Mestre e Aprendiz, Apoio Cultural Enel, Roca, Azul e Banco do Nordeste. Apoio Cultural Enel, Roca, Azul e Banco. Apoio Cultural Enel, Roca, Azul e Banco do Nordeste Em nossos mais de 100 anos de história, na Roca aprendemos que os melhores companheiros de viagem são aqueles que sabem como chegar muito longe, estando ao seu lado a cada passo. Que somente perseguindo a excelência e acreditando em si mesmo, é possível fazer parte de projetos extraordinários, que superam fronteiras e deixam um legado universal. Porque amamos o que fazemos, mantemos a mesma energia do primeiro dia e continuamos cuidando de cada detalhe para seguir viajando ao seu lado. Apoio Cultural Enel, Roca, Azul e Banco do Nordeste Olá, estamos iniciando o nosso Encontro Mestre e Aprendiz. No programa de hoje, nossos alunos vão ter um encontro singular, Uno, de total sintonia com o Du Siqueira Lima. Dessa troca artística, nós vamos apreciar o surgimento de novos talentos, tangendo as cordas de seus violões. Com um trabalho que reúne músicas do repertório clássico ao popular da América Latina, o Du Siqueira Lima, formado pela uruguaia Cecília Siqueira e pelo mineiro Fernando Lima, é um dos grupos de câmara de maior prestígio na atualidade e são mundialmente reconhecidos pelo virtuosismo técnico, carisma e perfeito entrosamento, o que lhes permite criar ousados e originais arranjos para dois violões. Eu sou a Cecília Siqueira. Eu sou o Fernando Lima. Fazemos parte do Du Siqueira Lima. E viemos aqui através do convite do maestro, Enio Antunes, e pelo que ele nos falou, do trabalho que estava fazendo e como vem sendo o trabalho da tapeira, das artes, nos interessou muitíssimo de poder participar e de alguma maneira contribuir com a nossa experiência, nosso trabalho. Para começar, é um clima, uma energia muito positiva de pessoas que estão fazendo um trabalho muito bonito, através da música, ajudando as crianças. A gente fica muito impressionado com a dimensão, porque nós estamos tendo contato com o pessoal do violão, não é? Agora, todos os instrumentos estão sendo apreciados e trabalhados aqui. Iniciando as apresentações, no palco do Teatro Tapera das Artes, do Siqueira Lima. Iniciando as apresentações, 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 Tchau, tchau 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 Também participante da vivência com o Du Siqueira Lima, o Quinteto da UES, encerra o primeiro bloco do nosso encontro Mestre e Aprendiz com a música Alfaia e Maré. Tchau 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 Voltamos já, mostrando o encontro Mestre e Aprendiz. Tchau Tchau Nunca foram os aviões que fizeram a gente voar. Tchau Foi a sua alegria, sua tranquilidade, sua satisfação, seu conforto, seu sorriso. Tchau Vocês fizeram a gente voar. Azul, eleita a melhor companhia aérea do mundo. Por vocês. É o Banco do Nordeste mais sustentável, transparente e parceiro da região, aplicando mais de 125 bilhões na economia regional nos últimos três anos. Um recorde mesmo na fase mais desafiadora da história. Há 69 anos. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta. E agora vamos apreciar os novos talentos revelados nesse encontro entre o Du Siqueira Lima, os professores do projeto e seus alunos. A primeira vez que nós viemos aqui para Tapera, descobrimos muitos talentos maravilhosos da Tapera e de outros projetos que vieram se unir nesse evento. Falaram que se dá um elogio, que foi dizendo que a gente estava indo no caminho certo, que tinha futuro, que a gente ia longe, então foi muito... Muito sensacional. É. Gratidão. É, exatamente. Falou a palavra que até ia falar, né? Gratidão. Com certeza. Estidão. 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 Estituzione. Estão Gattoli. Estidão. Estidão. Estudiar. Estud Line. Estudiar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sob o olhar atento dos jovens músicos e do público do Teatro Tapera das Artes, o do Siqueira Lima mostra todo o seu virtuosismo, entrosamento e ousadia na execução de um repertório bem brasileiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto